Fala galera, beleza? Franz Rezende em mais um vídeo na Casa do Azulejista, a sua websérie que você vai acompanhar o passo a passo de toda a minha casa, do meu sonho, do sonho da minha família. E hoje nós vamos falar sobre rodapé. Quais os tipos de rodapés nós podemos fazer na nossa casa e qual a escolha que o Azulejista e a esposa dele fez para essa casa aqui. Vocês vão saber agora! Pessoal, dois tipos de rodapés que no geral o pessoal faz. Rodapé embutido, que é quando você pega aquela parte de baixo do reboco, você tira o reboco, coloca o pedaço do piso ali, o rodapé do piso e mata o reboco, faceando com o piso. E o rodapé externo, que é aquele aplicado sobre o reboco mesmo, fica ali a espessura do piso ressaltado para fora da parede e são basicamente as duas formas de rodapé que mais é usado no dia a dia da galera, das construções de hoje em dia. E pessoal, vocês acompanham o Azulejista em vários vídeos, várias obras de outras pessoas e basicamente 90% das obras que a gente faz aqui na nossa cidade, na nossa região, são rodapés embutidos. E hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte, quando você estiver construindo a sua casa, se for rodapé embutido, você já tem que deixar, na hora que você for rebocar a parede, já tem que deixar esse pé de parede sem o reboco para facilitar. Porque, por exemplo, na minha casa aqui, estamos assim. Pessoal, aqui é o quarto do casal, tá? Então, percebam que o reboco na minha casa chegou até o chão, tá? O que acontece? Se você for por rodapé embutido agora, o que você tem que fazer? Você tem que marcar a altura que o rodapé vai, cortar esse pé de parede, vir com uma talhadeira, uma marrita ou martelete, tirar todo esse pé de parede para depois instalar o rodapé. Então, vai dar uma baita dor de cabeça. O ideal, se você estiver construindo e quiser por rodapé embutido, na hora que for começar a rebocar essa parede aqui, já avisa o pedreiro para deixar na parte de baixo ali, uns 10 centímetros, 12 centímetros no máximo, sem o reboco, para que você possa já chegar e instalar e depois só dar acabamento. Bom, Franz, mas se na sua casa o reboco chegou até o chão, isso significa que você vai ter uma dor de cabeça para fazer o rodapé embutido? Não, pessoal, isso significa que eu não vou por rodapé embutido. Mas por que eu não vou por rodapé embutido se todo mundo na minha cidade põe rodapé embutido? Por que você não vai? Pessoal, primeiro que a questão de ser embutido ou externo tem a ver com dois fatores. O primeiro fator é a própria escolha da pessoa. Às vezes a pessoa acha o rodapé embutido mais bonito e outra pessoa não acha. Então, às vezes você opta por rodapé embutido simplesmente pela estética. Você acha que é mais bonito? Então, você faz assim. Mas eu tenho um segundo fator. O rodapé, ele cumpre, pessoal, um papel muito importante na proteção do pé da parede. Então, tem a questão funcional, além da questão estética. Funcionalmente falando, o rodapé embutido não é tão prático. O rodapé externo protege bem mais a parede. Então, assim, por escolha minha e da minha esposa também, nós decidimos não fazer rodapé embutido. Porque a gente leva em questão tanto a funcionalidade do produto, da peça, como também a sua estética. Falando por mim, Franz Rezende, como aplicador de revestimento porcelanato por mais de 20 anos, eu particularmente não acho o rodapé externo tão, o rodapé embutido tão bonito assim. Eu acho que o rodapé normal, externo, é legal, é bacana. E ele tem uma função que o rodapé embutido geralmente não tem. Já percebeu que a parede onde o rodapé está embutido, o móvel encosta até na parede. E ele encosta na parede, se for um ambiente mais úmido, pessoal, ele começa a empolorar aqui atrás, tá? O rodapé embutido, o rodapé externo, como ele fica ressaltado na parede, por mais que você encoste o móvel, ele nunca vai encostar 100% na parede, porque o rodapé não vai deixar. Então, o rodapé tem a funcionalidade de criar um espaço entre a parede e o móvel, para que não haja nenhum tipo de problema aqui de patologia. Por esse motivo, eu e a minha esposa decidimos fazer o rodapé externo na nossa casa e a instalação do rodapé, vocês vão acompanhar junto com a instalação do piso aqui na casa do seu registro. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo possa ter clareadamente de vocês a respeito dos rodapés, de como fazer, de como já deixar preparado para quando você for fazer o rodapé e também a questão da funcionalidade, como funciona o rodapé externo, como funciona o rodapé embutido e você possa decidir para você, uma escolha pessoal sua, qual é a melhor opção para a sua casa. Beleza? Não deixe de assistir todos os vídeos dessa websérie. Em breve, mais vídeos aqui no canal Azulegista, no Facebook e também no Instagram e novas aulas do curso o Azulegista para você aí que quer aprender tudo sobre acabamento, entra aqui no link embaixo. São aulas feitas em obra em que eu explico todas as minhas técnicas de maneira bem tranquila para você entender, mesmo as pessoas mais leigas conseguem entender perfeitamente as aulas. e além disso, você sempre vai ter assessoria comigo via WhatsApp, você manda suas perguntas e eu vou respondendo para vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera! Um abraço! Fui! 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 Tchau.